Oi meus amores, eu me chamo Deise Caroline e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus favoritos de farmácia, eu comprei muita coisinha na farmácia e o melhor, produtinhos acessíveis que você vai encontrar em qualquer farmácia aí perto da sua casa, ótima opção para você que quer gastar pouco com o seu autocuidado. As minhas comprinhas hoje serão na PagMenos, é perto do meu trabalho, eu gosto de comprar online, mas hoje para gravar o vídeo eu resolvi vir na farmácia. Aqui é a seção dos sabonetes líquidos, tá? corporais, esse da Lux tá com preço bom, apenas R$ 8,49 e outras fragrâncias aqui, R$ 8,99 que é esse da Brasil. Temos também o Protex, que é um pouco mais caro, mas é uma marca mais renomada, né? As pessoas conhecem mais, mas ele custa R$ 27,00 o refil, muito mais caro, né? Eu confesso que ultimamente eu tô procurando preço, sempre vou nos mais baratinhos, mas Protex é muito bom também. Tem esse da Dalf, que é R$ 13,99, eu acho que a Dalf é marca da farmácia, da PagMenos, eu não tenho certeza, mas eu acho que é uma marca própria da PagMenos, igual o NITS da Drogazil, só que eu não tenho certeza, tá? Se vocês souberem, vocês confirmem aqui pra mim. Aqui já são as buchas de tomar banho, né? Nós temos algumas opções aqui de bucha. Eu gosto muito, não tomo banho sem bucha, tem gente que toma banho só com sabonete, né? Eu, se não tiver essa bucha vegetal aqui, eu acho que parece que não tira a sujeira, o macuco. Então, eu gosto muito de bucha vegetal pra completar aí o meu banho. Aqui nós temos mais opções de sabonete líquido, esse aqui é o da Dove, olha pra vocês verem o refil, dele tá R$ 11,99 e a embalagem R$ 22,99. Dove é muito bom também, mas eu ainda prefiro o Lux pelo preço. Olha o tanto que é linda a embalagem do Dove, esse de pump. Aí nós temos Dove de sabonete em barra, né? Eu sei que muita gente gosta de Dove. Sabonete em barra, eu gosto muito da Boticário, Natura. Esses de mercado eu não gosto muito, não. Nós temos aqui também essa opção de sabonete aqui da Febo, né? Ele é um pouquinho mais caro também, R$ 27,99. Então, assim, tem muita opção. Aqui você pode escolher aquele que atende melhor a sua necessidade. Aqui é a parte dos desodorantes. Nós temos desodorante do Rexona, Nivea, Gillette. Essa marca aqui eu não conheço, eu achei muito mimosa a embalagem, mas eu não conheço, nunca usei. Comenta aqui se você conhece, já usou. Giovana Baby, né? Nivea tem muita opção de cheiro, ó. Pra quem é fã do Nivea, o que não falta é a opção aqui na PagMenos. Temos aqui também da Dove. Eu amo ver produtinhos de cabelo, adoro. Pantene eu usei durante muito tempo da minha vida, agora eu parei porque eu acho que tá muito caro o Pantene. Temos também aqui a Eudora Ciage. Essa touca de banho eu achei bem interessante, gente. Ela é dupla face, ela. E ela é de cetim. Então, aqui na farmácia, a gente tem muita opção de cabelo, tá? Muita mesmo. A linha Eudora tem praticamente toda a linha do catálogo, tem aqui na farmácia. E Pantene também, tem pra todos os tipos de cabelo. Tem as máscaras, tem kits. Então, aqui, quem é fã de Pantene, pode vir na PagMenos, que você vai ter muita opção. Tem creme de enxágue, tem as ampolinhas, que eu gosto bastante. Eu já usei muita ampolinha na minha vida. Só que, como eu disse, agora a Pantene eu acho muito caro. É o preço de boticário, praticamente. Então, assim, eu meio que dei uma parada de usar. Achei interessante esse óleo da Dove, não conheço. Mas achei linda a embalagem. Eu já usei Dove muito tempo também, só que Dove não se dá no meu cabelo. Eu já tentei usar e não deu certo. Aqui, gente, são produtinhos de skincare. Eu acredito que essa marca DALF seja a marca da PagMenos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é parceria da PagMenos e DALF. Eu acho. Igual é a NIDS da Drogazil. Mas eu não tenho certeza. Se vocês souberem, comentem aqui. Então, aqui tem muita opção de produtinhos de skincare. Aqui são os depiladores, né? Nós temos aqui pouquíssimas opções. Eu achei bem fraquinho. Esse kit eu achei muito caro, tá? Ele vem a necessaire, mas eu achei ele muito caro. Então, aqui de depilador eu achei que tem pouca opção aqui na PagMenos. Não gostei, não. Aqui são os hidratantes corporais. Nós temos também da DALF, né? A DALF, tudo que tem das outras marcas, tem da DALF. Avene. Só que tá tudo misturado aqui, gente. Tá? Skincare misturado com hidratante. Eles não separaram bem a seção, não. Eu adoro os produtinhos da Garnier. Principalmente esse de vitamina C. Já usei muito. Actine eu nunca usei. Mas eu já vi várias resenhas. Pra quem tem acne, dizem que é muito bom. A Cepse eu não gostei muito. Eu já usei. Eu não gostei muito. Eu gosto muito dos produtinhos da Nivea. E aqui tem muita opção. Esse pra acne eu nunca usei. Aqui é o Neutrodina. Eu já usei também muita coisa da Neutrodina. Eu gosto bastante. Bem Pantol também gosto. Nivea. Gente, eu gosto muito, muito dos produtinhos da Nivea. Principalmente esse hidratante labial. Agora aqui, gente, é os óleos hidratantes da Paixão e da Monange. Eu já ouvi muito falar. Confesso que nunca usei. Mas o precinho tá bom. Aqui já são acessórios aqui pra manicure, né? Nós temos aqui tesourinha. Temos muitos esmaltes. Muita opção de cor. Se você é assim como eu, apaixonada em pintar as unhas. Aqui tem muita opção. E o bom é que tem variedade de marca. Acetona. Tem marcas diferentes. Olha, eu achei esse aqui interessante. Leve 3, pague 2. Lencinho pra retirar maquiagem. Esse aqui já é um pouquinho mais caro da Neutrogena. Mas eu nunca usei lencinho de remover maquiagem. Mais produtinhos aqui de skincare da Nivea. Muita coisa da Nivea mesmo, viu? E Nivea é o bom que tem um preço bem bacana. Eu fiquei interessada nesse mousse. Achei linda a embalagem. Tô aqui com o cupom fiscal, tá? E eu vou mostrar pra vocês em detalhes tudo que eu comprei. Alguns dos produtinhos eu já usei. Porque já tem um tempinho que eu fui na farmácia. Eu filmei toda a farmácia pra vocês. Mas esse vídeo demorou um pouco sair, né? Eu fiz a primeira parte comprando os produtos. E só hoje eu consegui gravar realmente os produtinhos. Então os produtinhos, muitos eu já abri. Estou até utilizando. E isso é muito bom. Porque eu vou conseguir dar um feedback pra vocês. Sobre os meus produtinhos favoritos de farmácia. Para o seu autocuidado. Que eu, desde Caroline, acho que vale muito a pena. E são produtinhos que eu tenho certeza que você vai encontrar em qualquer farmácia que você for. Porque não é nada assim extraordinário e único que você vai achar em determinada farmácia. São produtinhos acessíveis que você vai encontrar em qualquer farmácia. Os primeiros produtinhos que eu quero mostrar pra vocês são essa linha. Esse kit aqui. Porque na verdade você compra individual. Vocês viram, hein? Que eu mostrei que tem várias opções, né? Que é o hidratante, né? Paixão. Eu cresci vendo propaganda desse hidratante aqui na televisão. Ele era muito famoso, né? Aí conforme foram surgindo novas marcas, ele foi deixado de escanteio. Ele é bem baratinho. Eu gosto dessa fragrância aqui. E ele é bem cheiroso. Dos hidratantes de mercado, é o meu favorito. Ele custa R$17,99 na PagMenos aqui da minha cidade. Então vale muito a pena. Porque o hidratante da Natura, do Boticário, da Eudora, é bem mais caro. Ele é de 400ml. E esse aqui é o Ameixa Rubi. Ameixa Rubi, tentadora. É o vermelhinho. E é o que eu mais gosto. Então eu comprei o hidratante. E também o óleo. Da mesma fragrância. Que aí eu passo, né? O óleo no banho, com o corpo molhado. A gente seca e depois vem com o hidratante. Então indico muito, tá? Porque um completa o outro. E são produtinhos bem acessíveis e bem cheirosos. O outro produtinho que eu quero indicar pra vocês, principalmente se você for mulher, é esse sabonete aqui íntimo da Nivea. É o suave. É o com a tampinha rosa. Indico muito. Estou gostando bastante. Ele deixa a área bem fresquinha. Você tem a sensação instantânea de uma limpeza profunda. Diferente. Se você é acostumado a usar o sabonete mesmo do corpo, na região íntima. Faça o teste desse sabonete aqui. Eu tenho certeza que você vai amar. Ele também é baratinho na faixa de R$15,99, R$16,99. Vou deixar o preço aí pra vocês na tela. E ele vale muito a pena. Porque além de ser baratinho, ele cumpre com o que promete. Quero mostrar pra vocês agora duas opções de desodorante. Esse desodorante aqui é o Rexona. Eu gosto muito dele. Por muito tempo eu utilizei o Nivea. Mas agora eu estou morando numa cidade que é muito quente. E eu achei que o Nivea não estava dando conta mais do recado. Então esse desodorante spray, ele é excelente. Ele tem o cheiro forte. Mas você pode comprar o sem cheiro. Eu gosto desse aqui com cheiro mais forte. Eu gosto de usar desodorante masculino. Mas é um gosto pessoal meu. Mas você pode procurar o Rexona sem cheiro. Tem um preço mais em conta que o Nivea. E eu acho que ele dá conta muito do recado. Principalmente se você mora numa região bem quente. Você transpira muito. Ele aqui não vai te deixar na mão. E aí, além de usar o desodorante spray. Eu gosto muito desse aqui também da Eudora. Eu já não sei se esse aqui você vai encontrar na farmácia. Na PagMenos tem produtinhos da Eudora. Mas se você não encontrar, você pode comprar aí pela revista. Eu indico também. Ele é em Rolon. E eu gosto dele porque ele é dos baratinhos. Ele não é tão caro assim. Dura muito. E tem um cheirinho bem suave. Agora, eu vou falar pra vocês o meu sabonete facial preferido do momento. É esse aqui da Nivea. Eu gostei muito dele. Ele é pra limpeza facial suave, tá? Ele não é uma limpeza profunda pra você tirar rebocão. Eu gosto muito dele. Ele tem essa válvula pump. Ele é uma espuminha. Vou mostrar pra vocês. Deixar um take aí. Deu utilizando ele. E ele é muito confortável. Quando você está lavando o rosto com ele, o sensorial é maravilhoso. Agora, eu quero mostrar pra vocês esse gilete. Eu depilo, né? As minhas pernas com gilete. Não dou conta de ser. Ele não gosta de descolorir. Eu comprei esse aqui. Ele é masculino. Mas é porque não tinha o feminino dele, né? Então, eu tive que comprar o masculino. Mas ele aqui, na descrição, tá falando que ele é ideal para a área íntima, axilas, peito, pernas. Então, eu acredito que ele seja, né? Ideal também para mulheres. Porque o homem que depila, né? A região íntima também é uma região sensível. Que precisa ter uma lâmina mais delicada. Então, se ele vai conseguir, né? Atender as necessidades do homem. Principalmente que depila o rosto. Que tem barba. E é perigoso se cortar. Ele vai atender as minhas necessidades. Que é para depilar as minhas pernas. Ele é assim, ó. Vem aqui nessa embalagem. A gilete, né? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Se vocês não conhecem. Vou mostrar o diferencial. Por que ele é mais caro? Porque ele tem, ó. Essa borrachinha aqui. Deixa eu colocar aqui, não. Ele tem essa borrachinha aqui. Que ela, só de passar o dedo, eu estou sentindo. Bem oleosa. Ela tem um óleo aqui, hidratante. Que não vai deixar cortar a sua pele. Então, quando você estiver depilando. Se você não quiser utilizar sabonete. Nem espuma depilatória. Ela tem um óleo aqui que você consegue depilar sem precisar passar alguma coisa na sua pele. Aí é só você encaixar. E, ó. A cabecinha dele movimenta. Essa aqui eu comprei na farmácia, né? Essa espuma depilatória. Que eu sempre utilizei. Não consigo mais ficar sem, sabe? Então, assim, por mais que esse aparelho depilatório não necessite da espuma. Eu vou utilizar assim mesmo. Porque eu me sinto mais segura utilizando espuma. Essa aqui é da Bozano. Ela é das mais baratinhas, sabe? Ela está na faixa de R$15,16. As espumas de barbeia da Gillette, de outras marcas, é mais de R$30,00. Então, pelo menos aqui na minha cidade compensa muito. E eu acho que ela atende bastante a minha necessidade. Porque eu depilo só as pernas. Eu não sei se você, que é homem, se estiver assistindo esse vídeo. Se ela é boa para fazer a barba. Mas as minhas pernas, ela nunca deixou eu me cortar. Então, se você quiser comprar para testar, eu acho que vale a pena sim. Ainda tem muitos produtinhos para mostrar aqui para você. Eu quero te pedir que você agora, nesse momento, deixa o like aqui. Se inscreva no meu canal para acompanhar sempre os vídeos que eu trouxer aqui para vocês. Esse canal aqui é voltado para a beleza da mulher. Eu sempre vou trazer resenhas de produtos, testes de produtos. Espadei, comprinhas de farmácia, de autocuidado, beleza. Enfim, esse canal é voltado para você que quer se cuidar e quer dicas aí de beleza. Aqui, né, para os produtinhos de farmácia, eu comprei esse protetor solar aqui da Anasol. Eu gosto muito dos protetores solares da Anasol porque tem um preço mais acessível. E esse protetor solar aqui, ele é muito sequinho. Ele não fica lambuzado na pele. E olha que eu moro atualmente no Pará. Aqui é bem quente, bem úmido. E ele dá conta do recado. Eu não fico com a minha pele grudando. E eu gosto bastante dele. Outra coisinha que eu comprei, que eu até mostrei no videozinho para vocês, que eu estava doida para comprar, é essa touca aqui. Mas ela não é uma touca de setinha. Ela é uma touca de banho, ó. Ela é transparente, né? Então você vai tomar banho. E ela não vai molhar o seu cabelo. Pode vir água aqui que não vai molhar porque é um plástico. E por dentro ela é um setinho, uma seda, né? Então ela vai ainda cuidar do seu cabelo hidratar. O seu cabelo eu gostei bastante. Ela foi R$17,00. Outra coisa que eu comprei aqui é esse Weed Care da Juba... Não, Weed Care Juba Mousse Criador de Cachos. Eu já utilizei três vezes. Eu vou trazer resenha aqui no canal para vocês. Eu estou tentando finalizar o meu cabelo, que é ondulado, né? Para não usar ele só seco, com secador, que fica assim, ó, liso. Quero tentar usar ele ondulado também, o cabelo natural. Mas eu ainda não acertei na minha finalização. Vou testar mais vezes antes de trazer a resenha dele. Mas em breve vai ter vídeo desse produtinho aqui no canal, tá bom? Ele é um mousse e é para você finalizar o seu cabelo. Você lava, passa ele, finaliza. E ele promete, né, modelar aí os seus cachos. Outro produtinho que eu comprei que já está até acabando, gente, que é essa acetona aqui da marca Aline, tá? Essa acetona aqui, ela é bem baratinha. Eu já ranquei o preço, mas ela foi uns R$3,50, não é cara. E eu gostei muito dela. E eu acho que ela tira o esmalte sem danificar tanto as unhas. Para finalizar, não é o menos importante. É uma coisa que eu uso muito, tá? Se você tem o costume de fazer skincare, passar tônico no seu rosto, usar água, micelar... O que não pode faltar é, ó, algodão. Coloquei ele aqui no meu potinho. Olha que lindo esse potinho. Eu comprei na Shopee. Se vocês quiserem, eu deixo linkado aqui. Onde eu comprei a lojinha da Shopee. E aí você abre, ó. Aí você coloca os algodãozinhos de disco aqui. E aqui em cima eu até coloquei contonete, mas eu não comprei contonete hoje. Não comprei, né, nessa compra. E aí eu coloco os algodãozinhos de disco. Você retirar a sua maquiagem, fazer a sua skincare. E eu indico muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários qual dos produtinhos que eu mostrei que vocês conhecem. E não se esqueçam de deixar o like. Que assim você me motiva a trazer vídeos, assim, pro meu canal. Pro nosso canal, pro nosso cantinho, tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.